Música Tem que aceitar Chega mais Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar Que beber e cair de chamba a cantar Se o papo rolar Só mais de ficar Até clarear Não esquente comigo Não vem me zoar Se diga eu chegar mais cedo no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pintar É que eu volto Pro abrigo se liga Eu gosto de um bar Que beber e cair De um samba a cantar Se o papo rolar Só mais de ficar Até clarear Não esquente comigo Se o meu jogo fizer É só pegar no meu pé Pra fazer cafuné Não te deixe mulher Pro meu pão São José Eu comendo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Vamos conversar Vem juntinho de mim 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 Vem juntinho de mim